bom gente é isso aí aquele pé de mandioca ele deu essas mandiocas aí 11 mandioca não foram muito grande mas já tá bom né graças a deus aí a gente arrancou ele aqui e pra gente fazer a muda é só a gente cortar aí da árvore da mandioca né uma estaca de uns 30 centímetros e plantar com esses olhos pra cima se você plantar pra baixo ela não ela vai brotar mas ela não cresce não aí você fica ela na terra assim assim é melhor porque lugar que tem galinha cachorro eles não quebra o bruto e depois quando ele brotar ele vai ficar assim tem muitos dias plantou e tem outro jeito que você corta um roletinho assim e aí você pode jogar ele na terra de qualquer jeito ali e cobrir ele de terra aí ele vai sair os brotos aqui e vai virar a árvore dá muita mandioca de qualquer jeito que você plantar só que aqui a gente planta na lua minguante a gente olha a lua planta na minguante tá bom gente deus abençoar todos aí inscrevam-se no canal